Conakta değilsin, chıkkırıldım neydim? Bende seni hizmettin değilim. Sen yaşanmaz seninle. Asıl seninle yaşanmaz, yani yok, napsak olmuyor. Evet, olmuyor. Çoruklar, aynı kurumlu. Orunhira, buzduklar. Orunhira, buzduklar. Bir sonra mutlakarlı. Mira, okay. Boziklar. Harunları. ulok。 Comparativos para o casamento, eles vão comprar roupas juntos e atuam junto com Oronera para comprar as roupas mais lindas que Ira deseja. Farei tudo o que puder para comemorar esses lindos dias de unira e garantir que eles vivam momentos românticos juntos. Você acha que nosso casal conseguirá chegar a esse dia feliz e à vida feliz que tanto o esperavam? O que Ira fará? Ira terá agora um futuro feliz e terá um filho com Oronera no final desta felicidade? Queremos que Oronera e Ira tenham um filho e tenham um bom futuro? Oronera queria atrair Ira e ter momentos românticos com ela. Você acha que Oronera terá sucesso nisso e terá momentos românticos com Ira? Oronera e Ira então se sentam no jardim da mansão para tomarem café da manhã juntos e na linda mesa do jardim. Oronera olha para Ira e diz, não tomei café da manhã, a razão para isso é óbvia e faltava alguma coisa na minha mesa. Como você acha que Ira reagirá? Nosso casal será feliz? Será que as pessoas que tentam impedir a felicidade do nosso casal terão sucesso? Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um futuro tranquilo. Continua-nos seguindo para isso. Assista nossos vídeos e siga-nos. O que acontecerá com você nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análises desse tipo, continua nos assistindo, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Adeus. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Nós nos preocupamos com todos os seus comentários e opiniões. Ativamos o botão ingressar. Você pode se inscrever a partir daí. Ira e Urkons estão conversando em Kunaki. Euron diz a Ira e que eu quero lhe contar uma coisa. Ira conta à escola o que é isso e o que ela quer contar a ele. Diga a Oron Ira que hoje será um dia agitado e que vocês querem passar um momento romântico juntos primeiro. Na sua opinião, ele lhe contou porque hoje seria difícil e porque queria ficar sozinho com Ira. Nosso casal será feliz agora e terá muitos momentos lindos no final? Auguste então move a mão em direção à cintura de Ira e abraça sua cintura e a puxa para si. Ira fica um pouco envergonhada e não sabe o que fazer com as ações do filho. O que Ira fará? Ira terá agora um futuro feliz e terá um filho com Oron no final desta felicidade? Queremos que Urkons e Ira tenham um filho e tenham um bom futuro? Oron queria atrair Ira e ter momentos românticos com ela. Você acha que Urkons terá sucesso nisso e terá momentos românticos com Ira? Urkons e Ira então se sentam no jardim da mansão para tomarem café da manhã juntos e na linda mesa do jardim. Oron olha para Ira e diz, não tomei café da manhã, a razão para isso é óbvia e faltava alguma coisa na minha mesa. Como você acha que Ira reagirá? Nosso casal será feliz? Será que as pessoas que tentam impedir a felicidade do nosso casal terão sucesso? Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um futuro tranquilo. Continua nos seguindo para isso. Assista nossos vídeos e siga-nos. O que acontecerá com você nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análises desse tipo, continua nos assistindo, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Adeus. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar compartilhando seus vídeos. Deixe-nos saber o que você pensa. Tenho lido todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se tornar um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo. Obrigado. Ouro e Ira estão se preparando para o casamento e fazendo tudo o que podem para tornar este casamento lindo e agradável. Ou conta na fala que quer ser feliz agora e passar momentos românticos juntos. Ira ficou muito feliz com a atitude de Sesugro e queria estabelecer um casamento muito feliz com ele, que moldaria seu futuro junto com a escola. Enquanto nosso casal faz os preparativos para o casamento, eles vão comprar roupas juntos e atuam junto com Oronera para comprar as roupas mais lindas que Ira deseja. Farei tudo o que puder para comemorar esses lindos dias de um Ira e garantir que eles vivam momentos românticos juntos. Você acha que nosso casal conseguirá chegar a esse dia feliz e à vida feliz que tanto o esperavam? O que Ira fará? Ira terá agora um futuro feliz e terá um filho com Oron no final desta felicidade? Queremos que Oron e Ira tenham um filho e tenham um bom futuro. Oron queria atrair Ira e ter momentos românticos com ela. Você acha que Oron terá sucesso nisso e terá momentos românticos com Ira? Oron e Ira então se sentam no jardim da mansão para tomarem café da manhã juntos e na linda mesa do jardim. Oron olha para Ira e diz, não tomei café da manhã, a razão para isso é óbvia e faltava alguma coisa na minha mesa. Como você acha que Ira reagirá? Nosso casal será feliz? Será que as pessoas que tentam impedir a felicidade do nosso casal terão sucesso? Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um futuro tranquilo. Continua nos seguindo para isso. Assista nossos vídeos e siga-nos. O que acontecerá com você nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análises desse tipo, continua nos assistindo, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Adeus.